Estamos ao vivo 12h10 Pega de novo aquela foto Pega aquela foto lá do WhatsApp que eu quero ver aqui Nós mostramos algumas fotos pro pessoal que tava no Facebook, no intervalo E eu quero descobrir o que é, gente, na cabeça dessa criança A foto da cabeça da criança O diretor tá dizendo que é um gorrinho Mas tá parecendo uma cueca Isso não se faz com o menino, não Cadê a foto? Ô, bebê Chito Olha, se a tia tivesse aí, a tia mordia essa bochecha Mas o que é, minha gente, isso na cabeça dessa criança? Olha, não se faz isso, tá? Eu quero que o pai desse menino me diga o que é isso na cabeça dessa criança O pai ou a mãe Eu quero saber o que é isso Porque se for uma cueca, é muita sacanagem Aí o menino cresce, traumatizado, ninguém sabe o que foi, né? 12h11 Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando a gente Olha só A gente sabe que muita gente mora nas ruas, infelizmente Por causa das circunstâncias da vida A dificuldade do dia a dia Mas tem muitas congregações religiosas Muitas organizações religiosas Que não deixam passar batido, não, os moradores de rua E nesse fim de semana Um grupo da renovação carismática Um movimento da igreja católica Levou um pouquinho de esperança Pra todas essas pessoas que moram na rua E muitas vezes não tem o que comer Vamos acompanhar na reportagem, aqui na tela A reunião é diária Eles sempre passam por aqui durante a semana É onde tomam banho, descansam Mas hoje o encontro foi diferente Um grupo de missionários celebrou neste sábado O Natal com moradores de rua do centro de Manaus É pra falar pra eles Jesus está no meio de nós Você não foi abandonado Você não foi esquecido por Deus E nós queremos celebrar junto com você A presença de Deus no meio de nós O presente de Natal do Carlos Foi o certificado do curso de informática Que ele conseguiu concluir Ele também é morador de rua E tem encontrado ajuda aqui A Casa Restaura tem me ajudado Nesse ponto de me dar um apoio De restaurar a situação O máximo possível de brevidade O mais rápido possível Mais de 100 pessoas passaram pela Casa de Apoio Nesse sábado E também tiveram um almoço A programação ainda teve a celebração de uma missa Nós vivemos no tempo em que nós precisamos Dar testemunho da nossa fé Não apenas pela maneira como nós rezamos Mas sobretudo pela maneira como nós vivemos Vivendo, olhando as pessoas Reconhecendo nelas a dignidade Reconhecendo pessoas que são amadas por Deus Filhas de Deus Como nós somos Eles retomam as atividades na Casa Restaura Na Avenida 7 de Setembro Depois do Natal Olha só, tá vendo o que é Um grupo de pessoas que se reúnem para trazer alegria? Como é o nome da congregação, Carlinhos? Aliança de Misericórdia É um movimento lá da Igreja Católica Na qual o Carlinhos é ministro Que também dá muito testemunho da vida dele aqui Sempre enfrentando dificuldades Sempre com muito bom humor Muita alegria E principalmente trazendo esperança para todos aqui da TV Olha só, minha gente É muito fácil a gente viver reclamando A gente está muito bem O Brasil é um país que tem muito recurso O Brasil é um país que os nossos pobres Os pobres do nosso país Não são miseráveis Como a gente vê em países que não tem nada Se você parar para pensar Como é que está a situação da Venezuela hoje Você vai dizer Poxa, como a gente tem sorte Nós somos um país pacífico Nós somos um país que tem uma mão Para poder dizer Meu irmão Eu estou vendo a tua dificuldade E eu estou aqui fazendo alguma coisa por ti É o que faz os movimentos católicos Evangélicos Adventistas Os movimentos espíritas Eu não estou falando só aqui da religião católica, não Eu estou falando de todo mundo De grupos De pessoas Que se juntam Para fazer o bem E sabe o que eu achei interessante Na congregação aqui do Carlinhos? É que eles fazem isso o ano todo Porque no Natal É muito fácil Você ser bonzinho, né? Claro que a gente precisa reconhecer A dificuldade de cada um E principalmente no período natalino Fazer alguma coisa É melhor do que quem não faz nada Mas muito valor a gente precisa dar E um reconhecimento muito maior Aquelas pessoas que não esperam o Natal chegar Para fazer o bem E esse aqui é um exemplo desses Todos os dias Eles levam alegria, felicidade e esperança Para os moradores de rua Olha só, gente Muito bom E a gente continua Segue falando de Natal Para trazer informações Sobre um bom velhinho Ontem foi dia do Papai Noel Fazer a alegria das crianças Do bairro Santa Luzia Na zona sul de Manaus Teve presente e diversão Hum, gente Como eu adoro o Natal Esse período de fim de ano Assim, pra mim Tem cheiro de panatômio Vamos lá Coloca na tela pra mim Nas brincadeiras Era possível ver a animação Dos pequenos O fim de semana No bairro Santa Luzia Zona sul de Manaus Foi de muita festa Brinquedos Lanches E muita música Fizeram a alegria De mais de 400 crianças E os bonecos De desenhos animados Também compareceram Pra participar Da dança E das brincadeiras A festa É feita pelo capitão Do Fast Club O jogador Roberto Dinamite Ele passou nove anos Na Europa Jogou na Croácia E na Alemanha E há quatro anos Faz a alegria De meninos e meninas Na zona sul de Manaus É como eu sempre falo O desejo e o sonho Era meu Mas a realização É pra eles Que cada criança Possa sair daqui Com um sorriso no rosto Com um brinquedo Com um lanche Com um pula-pula Com tudo que a gente Tá proporcionando pra eles Enfim O sorriso deles É a nossa felicidade Algumas crianças Que participaram da festa Fazem parte de um projeto Social do jogador Rafael diz que aprende Muitas coisas boas Na escolinha de futebol Eu aprendo A jogar futebol Eu aprendo Solidaridade Eu aprendo A respeitar Eu aprendo A conviver Com as pessoas E o ponto alto É claro Foi a chegada Do bom velhinho Ele brincou Tirou fotos E mandou Um recadinho Mesmo que você Não tenha Um presente Nesse Natal Mas dê um abraço No seu ente querido No seu irmãozinho Receba também Que isso também é uma forma De carinho É uma forma de presente Nem sempre o bem material É muito importante O importante É o calor humano Todas as crianças Receberam presentes E pra elas Sem dúvida Este ano O Natal Será bem diferente Eu gostei do meu presente Eu vou vir várias vezes Se eles fizeram a festa Eles distribuíram Um bilhetinho Pra gente brincar E se divertir Olha o que esse papai noel disse Receba Porque dar presente Todo mundo consegue Muita gente consegue dar Mas receber Você tem que aprender A receber Receber não só o presente Receber carinho Receber amor Receber perdão Dar perdão E receber perdão Sabe o que significa isso? Tirar aquela coisa ruim Que tem dentro do coração Joga fora aquilo Que tem dentro do coração Porque a raiva O rancor A mágoa Só faz mal Pra quem está sofrendo isso O outro lá Que te bagou Então Receba o perdão E se perdoe Antes de mais nada E perdoe o próximo Eu acho que esse é o tipo De presente que Deus quer Tu acha mesmo Que Deus está preocupado Com a roupa que a gente veste Deus está preocupado Com a quantidade de presente Que a gente dá Pro nosso irmão Deus está preocupado Com os sentimentos Se você aplaca A fome dele Se você acaba Com a fome dele Se você dá carinho Se você dá um olhar Dá um ouvido Pra poder escutar E principalmente O perdão Essa é a palavra Essa vai ser minha palavra-chave De 2017 Viu, Ivan? 2017 Vai começar Com o perdão Perdoe tudo Perdoe o aborrecimento Do vizinho Perdoe o aborrecimento Lá da panificadora Perdoe qualquer coisa Perdoe antes mesmo De ser ofendido Já perdoe Porque a gente vai ser ofendido Não tem jeito Então já perdoa antes 12,18 12,19 Agora vai virar o relógio Ali embaixo Aqui no TP já virou o relógio Olha aí 12,19 Gente Ontem na Arena da Amazônia A Rússia garantiu o bronze Ao derrotar a Costa Rica Por 1 a 0 Já a seleção brasileira Fez 5 gols na Itália E garantiu Eta Campeonato E se emocionou Com a despedida da formiga Jogadora A Mariana Rocha Foi lá Acompanhou tudo E vai trazer pra gente Os detalhes aqui na tela No primeiro jogo A Costa Rica Começou pressionando Mas aos poucos A Rússia Equilibrava o jogo E quase marcou Aos 20 minutos Com Karpova De cabeça As Costa Riquinhas Responderam Aos 26 minutos Após cobrança De escanteio De granados O Êndia Costa Cabeciou no gol Mas a bola Passou à esquerda Da goleira russa Aos 27 A Rússia abriu o placar Karpova Tocou para o gol E a goleira Artávia Deixou a bola Passar Entre as pernas 1 a 0 No segundo tempo A Costa Rica Voltou mais ofensiva E teve chance Logo aos 5 minutos Aos 31 A Rússia Reagiu Teve boa chance Mas a goleira Artávia Estava atenta Na defesa Para Costa Rica A grande chance Do empate Veio aos 44 Com granados Ela recebeu na frente Driblou a goleira E chutou cruzado Para fora Fim de jogo Rússia Que ficou com o bronze Do campeonato 1 Costa Rica 0 E na grande final O time canarinho Começou com um ritmo intenso E muito entrosamento O Brasil sufocou a Itália Nos primeiros 10 minutos De jogo Logo aos 8 Do primeiro tempo Após falha defensiva Das italianas Taísa ficou com a sobra E finalizou Bia aproveitou Driblou a zagueira E chutou no canto Apendo o placar Brasil 1 a 0 A Itália reagiu Seis minutos depois Em contra-ataque Ilara recebeu Cara a cara Com Bárbara E chutou No ângulo direito Tudo igual Mas as brasileiras Superaram Em qualidade técnica Aos 19 minutos Bia fez grande jogada Pelo meio E lançou Gabi Zanotti Que livre na grande área Apenas tirou Da goleira Para desempatar O marcador Depois a Itália Empatou de novo Com Gabiadini Ainda na primeira etapa O Brasil ampliou Andressinha de falta No segundo tempo A Itália entrou Ofensiva Mas o Brasil Respondeu bem Após sobra Andressinha Mandou um balaço E fez o quarto Das brasileiras A Itália Diminuiu o marcador Após cruzamento Pela direita Bonazzi Apareceu livre Na pequena área E só precisou Empurrar Para o fundo Das redes Logo depois Gabi iniciou A jogada Pelo meio Tocou para Fabi Que cruzou na área Para Debinha Finalizar Foi uma chuva De todos Final Brasil 5 Itália 3 Com a seleção Brasileira Heptacampeã A técnica Emili Lima Já pensa nos próximos desafios Agora é focar Sul-americano Pan-americano Que são as competições Que classifica Para o Mundial Então agora É em cima do planejamento O torneio internacional Aqui na Arena da Amazônia Marcou a despedida Da jogadora Formiga Em competições oficiais Formiga de 38 anos De idade É recordista Com a camisa Da seleção No total São 151 jogos 6 participações Em Olimpíadas E mais 6 disputas Em Copas do Mundo A atacante Bia Artilheira Da competição Garante Que Formiga Vai fazer Muita falta É um pouco difícil Ter essa despedida dela A gente queria Que fosse uma brincadeira Que nada disso Estivesse acontecendo Mas A gente espera Fazer um bom trabalho Daqui pra frente Sem ela Em campo Porque dentro dos nossos corações Ela vai sempre estar presente E nos ajudando De toda forma Que ela puder Formiga se emocionou Ao sair do campo Aplaudida E com homenagens Do time E das mais de 7 mil pessoas Que compareceram A Arena da Amazônia No momento ali Me deu vontade Muito grande de chorar Parecia que eu estava Começando Seria a minha primeira Convocação Na seleção Mesmo sendo o último Então foi um Um pouco de confusão Assim De sentimento De tristeza Muito grande Realmente Porque eu Como falei antes Não queria Mas chega o momento E por outro lado Feliz Por terminar Dessa maneira Sendo campeão E com um placar Tão maravilhoso Que foi esse No final Festa brasileira Com ouro No gramado Da arena Monstras Elas são monstras Essas meninas É o único time De futebol Que está trazendo Alegria pra gente Essa menina É uma de monstra Não é não E olha que homenagem Linda da formiga Na hora que fazem O primeiro gol Vai todo mundo Fazer referência Pra ela Gente Essas meninas São de uma monstruosidade De talento Olha lá Gente O que é isso O que é isso E ela humilde A formiga humilde Para com isso Para com isso Eu já estou logo antecipando Não foi isso que ela disse Não, não Para com isso Para com isso Para com isso Monstras A gente vai pro intervalo E daqui a pouco A gente volta Sai daí não Pessoal do Facebook Fica ligado A gente vai pro intervalo 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 Obrigado.